Havia uma lenda do velho sábio, e o Mao Tse-Tung fez a lenda do velho tonto. Ele disse, vamos escavar essa montanha. Não, mas é uma montanha. Não, mas se nós escavarmos, se os nossos filhos continuarem escavando, se os nossos netos continuarem escavando, essas montanhas vão acabar. Eu era a chinesa da família. Principalmente a gente só falava chinês, a gente nem falava português. A gente se via como filhos de pais revolucionários. No início da Revolução Cultural, eu pedi que reduzissem o meu salário pela metade, para me equiparar um pouco com os chineses. Os chineses aderiram à Revolução Cultural imediatamente, todos eles, inclusive o Sr. Jair. E eu não consegui aceitar, mas era um horror. Eu sempre era vista, mal vista, né, porque eu não correspondia ao que eles esperavam. Nós estávamos favoráveis às manifestações, tanto que as minhas matérias todas reproduziam isso. O Partido Comunista da China não é mais um partido só do proletariado. Porque naquilo em que a burguesia chinesa dá contribuições para o desenvolvimento, ela é revolucionária. Em algum momento você foi comunista? Nunca. Ainda pode acontecer muita coisa na vida da gente com relação à China. Nós somos muitos chineses.